Hoje a live é com o Ednilson, trabalhador da casa, professor, poeta, um grande amigo, um grande mestre também da doutrina, que tem me ensinado muito. E, assim, o que eu queria gostar é que você se apresentasse. Você é de uma família espírita, você conheceu o Espiritismo ao longo do tempo. Como é que foi essa trajetória sua na doutrina, Ednilson? Bom, eu sou Ednilson, professor, trabalhador da casa desde 2009, não sou de família espírita, vim conhecer o Espiritismo em 2009 a praticar, a frequentar a casa, era em outro endereço, e não o que nós frequentamos hoje, e uma satisfação estar lá aprendendo muito mais do que ensinando, com certeza. Ali realmente é uma escola para nós. Tá. Hoje o nosso tema é poesia e inspiração, e eu vou pedir, então, para começar, para você começar com a poesia para a gente, se possível. Perfeito. Eu preparei um acróstico, poesia espírita. Poemas, versos, cartas, nos chegam todos os dias. O interessante é que, muitas vezes, não sabemos as autorias. Elas podem ser dos próprios autores ou dos guias. Sabemos, porém, que boas mensagens elas nos trazem. Importante ressaltar o grandioso bem que nos fazem. Alimentam a nossa fé, enquanto aqui estamos nesta passagem. Escritos fabulosos já nos chegaram às mãos. Somos convidados a ler, compreender, aprender. Poesia sem ou com rima também ensina. Ímpares momentos ela pode trazer. Receber a inspiração para a escrita, invariavelmente, não segue uma regra ou padrão. Todavia, ela sempre surge e se habilita a quem, na pena, encontra refúgio e solução. Esse acróstico foi preparado para o dia de hoje, pensando na poesia espírita. E você poderia falar para nós qual é a diferença, Inês, da poesia e do acróstico? A poesia são vários estilos. Pode ser soneto, pode ser uma quadra, pode ser versos livres. O acróstico é pegar uma letra da palavra, por exemplo, poesia. O P, o O, o E, o S, o I, o A. E acrescentar em cada linha dessa poesia, desse acróstico, um verso. Formar um verso em cada letra da palavra escolhida. Pode ser feito com os nomes, é o mais comum que a gente vê nas escolas. Mas eu uso vários temas, quando vou fazer minhas palestras, geralmente eu encerro com um acróstico, do tema que foi escolhido para abordar no dia. Então, o acróstico é acrescentar a letra inicial, a cada letra, um verso. Que acróstico lindo. Seria isso. Esse acróstico, então, é poesia e expiração. Não, só a poesia e a espírita ainda. Ah, tá, a poesia e a espírita ainda. Isso. Inspiração nós teremos no final. Um outro acróstico. Beleza. Isso. Tá, e o que a poesia e a espírita representam para você, Edenilson? É um aprendizado constante. Eu encontro refúgio nos versos, inspiração mesmo para a vida. Não só os que eu produzo, mas também as poesias dos outros autores. Poesia é um meio mais fácil de compreender para mim. Eu sei que não é para todo mundo, mas para mim é bem fácil o despertar que ele me dá. Eu, desde pequeno, gostei de poesia, então me identifico muito com ela. E a poesia, saem muitas outras formas, né? Saem as músicas e vários outros estilos. Então, a poesia é um jeito de eu me encontrar, perceber que, de certa forma, eu estou evoluindo, aprendendo sempre. É, você citou aqui desde criança, eu ia te perguntar, né? Quando você começou a escrever poesias? Então, Jorge, desde criança, desde pequeno. Não, de escrever, não. Gostar, sim, desde pequeno, mas escrever. Comecei por volta dos 17, 18 anos, na faculdade já, na primeira faculdade de letras. Lá eu já rabisquei bastante minhas poesias. Não a poesia espírita, né? É, a poesia espírita... Não é dos bancos escolares. E a poesia espírita, já que você tocou na poesia espírita, quando você começou a se dedicar à poesia espírita? Um ano após estar frequentando a Casa Espírita, quando, nas primeiras aulas no Coen, eu já comecei a rabiscar os primeiros versos lá. É, e engraçado que eu estava vendo, eu lendo a nossa doutrina, né? Chico, na verdade, começou as suas psicografias com o Parnaso de Alentúmulo, né? E foi através da poesia, né? Que ele começou, que ele já era médium, ele tinha mediunidade, mas ele não psicografava ainda nessa grandeza toda. E ele só foi chegar a ser conhecido mesmo, pois que Emmanuel, né? Fala pra ele da questão dos 30 livros, inicialmente, né? Que ele achou que era 30, mas depois virou... Que eram só os 30. É, é. E o legal é que foram poetas, né? Foram livros de poesias, né? E aí, depois que ele começou a psicografar pra entes queridos, psicografar outro tipo de psicografia, mas o início mesmo dele, né? E que a FEB foi descobrindo, foi através da poesia, né, Denis? Sim, o primeiro livro escrito dele foi uma coletânea de 60 poemas, de poetas, de 14 poetas. Depois foi ampliado o Parnaso, aumentou pra 173 poemas, e os poetas também aumentaram nas outras tiragens, né? Nas outras edições. Mas ele começou realmente com os versos. Não foi a maneira mais fácil de se começar, não. Poesia dá trabalho, não é? E principalmente seguindo a métrica, a perfeição, o estilo que os autores tinham enquanto viventes, e depois, na psicografia, transmitiam as suas impressões de uma maneira bem clara, demonstrando que eram eles realmente que estavam dando a intuição ou psicografando, passando a mensagem de maneira mecânica, automática, pra ele. Então, esse mês, engraçado, esse mês é o mês da arte, né, no nosso Instagram. Nós já tivemos a Luiz no começo, agora temos você com a poesia, né? E depois a gente volta a falar do Humberto de Campos, a questão do Humberto de Campos, mas vamos continuar naquela, assim, mais com você, assim, né? Hoje, hoje você só escreve poesia espírita ou você escreve outro tipo de poesia? Não, eu escrevo também poesias livres, participo de um grupo de poesias na cidade, o Grupo Explosição Poética, tivemos, esse ano, uma coletânea, então, eu também escrevo outros estilos, e não só a poesia espírita. A poesia espírita, especificamente, eu escrevo quando estou na casa espírita ou quando estou me preparando para as palestras, para as minhas conversas com os nossos queridos amigos aí. Então, a poesia espírita, ela é bastante presente na minha vida também, porque a gente tem trabalhado bastante lá, inclusive, com a pandemia, não paramos, continuamos produzindo, mas, infelizmente, escrever na casa espírita, como eu gosto de estar lá escrevendo, a intuição é outra, a inspiração é outra, mas o conteúdo espírita ainda continua sendo produzido aqui também. E você, quando você está escrevendo poesia espírita, você atribui à intuição, ao mentor espiritual, ou você próprio escreve, como é que é esse processo das poesias espíritas que você escreve? Ele é de intuição. Os dois são, na verdade, mas quando você vai escrever uma poesia espírita, como eu me preparo para fazer essa poesia espírita? faço uma prece, peço a orientação do mentor espiritual para que tudo saia de acordo com os ensinamentos da doutrina, que não fuja aos preceitos que nós tanto valorizamos. Até porque a poesia espírita, ela tem que ser bem clara, né, Denil? E com palavras assim, não palavras, né, com palavras que alcancem as pessoas, que toquem, na verdade, as pessoas, né, não precisam por palavras difíceis, nada, né, uma coisa mais que consiga atingir as pessoas ali, o coração das pessoas, que entendam, né, não precisa de uma coisa muito complicada, na verdade, né? Sim, a pessoa já tem uma dificuldade para parar para ler, a maioria das pessoas quase não gostam de abrir os livros, hoje abrir os sites para fazer as leituras, e se ele tiver que abrir o dicionário também para acompanhar essa, ele já vai parar no meio, vai desanimar no começo lá, então eu procuro me policiar, sim, para não ter palavras rebuscadas, difíceis, que não vão agregar, não vão acrescentar muito, e é tão gostoso quando a leitura flui, não é? Você pega um texto e consegue ler até o final e fala, nossa, consegui entender tudo, foi rápido, foi, não precisei ficar imaginando, vendo, ah, o que ele quis dizer com isso? Não, era isso, era de uma forma sintética ali, fácil de ser observada, de ser compreendida, é importante sim, a gente, vocabulário temos, temos, mas nem todos estão aí no mesmo nível intelectual, então, que seja, é agradável para todos, não é? Então a gente faz para ser lido. E considerando a poesia como arte, como teatro, como uma parte da arte, que a gente tem como espírita, buscar e divulgar a nossa doutrina, né? Então, Cain, é isso que você falou, a gente não, quanto mais, você não precisa também estar dificultando, você tem que facilitar, né? Para a pessoa pegar um texto e gostar, e falar, nossa, entendi, li, né? Que bom, eu gostei desse autor, eu vou procurar mais coisas sobre ele. E acaba isso abrindo, expandindo, e a pessoa acaba, quando ela vê, ela já está na doutrina, lendo livros, lendo, e é muito legal, né? Sim, o aprendizado, né? É o aprendizado que a gente, a gente busca, né? A gente está num planeta escola, pra isso, pra obter aprendizado. Se chegam os que poderiam facilitar, vem e complicam ainda mais, acaba desestimulando, e eu vejo daí como uma falha na nossa missão aí, porque rebuscou, e não conseguiu tocar um que seja. se sair dessa vida aqui, que um já tenha conseguido ler, não precisa ser da nossa doutrina, não, mas que tenha conseguido entender a mensagem de Jesus, que tenha ido em busca do amor que Jesus pregou, eu já partirei desse mundo bem feliz. Já cumpriu a missão, né? Ou parte dela, né? Acredito, acredito que é ou parte dela, não sei tanto que eu tenho, mas acredito que... É, eu... Vou fazer, vou fazer um xizinho lá, isso aqui eu fiz, não sei se o resto eu cumpri também. Eu costumo dizer assim, que poetas, né? Esses artistas que eu estava, a gente estava até comentando, é a humildade, claro, Primeiramente, você precisa ser humilde, mesmo que, né? E vocês conseguem, né? Atingir as pessoas, vocês são formadores de opinião, vocês... Porque é muito legal, né? A gente pegar uma poesia e ler, pegar uma peça de teatro bonita e assistir, e isso daí anima, e traz as pessoas. Emanuel, Emanuel, né? Falou, falou que... Sim. A nossa doutrina iria, um dia, ser divulgada através das artes. E já começou esse tempo, a gente já vê isso aí, né? Acontecer. Sim. Então é... É... A Luiz falou, a semana passada, na dança, vocês no teatro, uma peça lindíssima, uma de uma série, não é? Não vamos parar por aí. A intenção é continuar, né? A intenção é continuar. Sim, embora... Oi. Embora fomos surpreendidos no meio do caminho, mas... Fazer a parte, né? A retomada, a retomada é certa, não é? É, eu costumo dizer que foi inspiração, né? Eu nunca escrevi uma peça, eu nunca escrevi... Eu tenho, assim, às vezes psicografo, né? Então, eu acredito que tenha sido um momento de inspiração, saiu a peça, e eu contei com... Sozinho a gente não faz nada, contei com nossos queridos amigos também, trabalhadores da casa, e a gente conseguiu fazer aquele espetáculo no final do ano, e foi maravilhoso, também foi surpreendente para a gente, porque a gente não esperava que a gente conseguia atingir tanta, né? Pessoas assim, tivemos mais de 16 mil visualizações, muitos comentários, né? Fomos convidados a apresentar no Teatro Municipal, então isso é uma gratidão para nós, né? O Chico, porque também se ele não abrisse essa porta para a gente poder estar usando a arte como instrumento, né? Para divulgar a nossa doutrina. Sim. E aí, né? É como você, na sua poesia, as suas palestras se tornam, assim, já são ótimas, mas aí acrescentando a poesia, os acrósticos, ficam maravilhosas, né? Isso que a gente tem que... Eu espero que sim, eu faço com muito amor ali, para que realmente toque as pessoas, sensibilize, aproxime um pouco mais desse amor de Deus, que as pessoas acabam se esquecendo muitas vezes de buscá-lo, não é? E a gente está ali para lembrá-los dos ensinamentos de Cristo, para nos melhorarmos, não é? Saímos daqui com mais amor no coração. Sim, com certeza. Transmitindo esses ensinamentos tão belos, deixados por ele e por outros também, não é? É, aqui a gente já... Mas principalmente por ele. Aqui a gente já se perguntou, eu tinha separado aqui, mas o processo de escrita para você, como ocorre? Se você quiser mais detalhar mais um pouco, você falou que às vezes é intuição, às vezes não, né? Mas... Sim. Como ocorre esse processo? É um processo, às vezes, demorado. Como disse o nosso querido patrono, Chico, o telefone toca de lá para cá, não é? Às vezes a gente quer escrever, falar, ô, por que a inspiração não vem? E principalmente a poesia espírita, não é? Mas... E, de repente, ela chega. Em dois minutos, um acróstico está pronto, uma poesia está pronta. Então, é... Somos abençoados mesmo por ter essa inspiração, não é? Umas vezes já foi ditado, mas foram poucas. A gente quer tanto, que às vezes não para para ouvir o que os nossos amigos estão nos assoprando aos ouvidos, nos trazendo as mensagens. Às vezes a gente quer e consegue ficar surdos a esse recado que vem. Então, pela inspiração, é mais fácil para mim, mas muitos outros vão ter a escrita mecânica, que o braço vai ficar transmitindo a mensagem sem a interferência do médium ou do autor ali. Eu recebo muitas pela inspiração, tem, lógico, a minha interferência, o meu crivo ali para colocar um pouco um pouco de mim na poesia ali também, mas a mensagem que chega, eu procuro ser o mais fiel possível a ela para também, num desviado, o objetivo que é chegar às pessoas a mensagem que veio ali. É, nós somos... Quando é? Pai, pode ir. Somos, sim, os instrumentos, não é? É, eu digo, nós somos... Somos em todos os momentos intuídos, não é, Denilson? Sim. Sim, somos intuídos em todos os momentos, embora, muitas vezes, nós nem nos percebemos dessa intuição que está sendo transmitida para nós ali. E quando a intuição da escrita dita comum chegou à inspiração, a gente tem que buscar sempre a leitura, estar aprimorando, estudando, vendo os diferentes estilos, dando uma olhada no que está acontecendo no mundo também, porque não adianta só falar, eu penso de certa forma e o mundo está aí acontecendo tanta coisa e eu não me apercebo do que ele é, realmente. então, é importante também dar um toque sobre tudo que nos cerca, tudo que está acontecendo à nossa volta. E daí, ela é mais elaborada, mais trabalhosa, porque é só o seu trabalho. Daí não teve uma ajuda, uma ajuda bem especial que nós temos aí quando é a poesia espírita. É, eu acredito assim, né, eu quando comecei com o projeto Cinema no Chico, eu sempre gostava de levar alguma coisa, quando a gente foi exibir Amor Além da Vida, eu fiquei uma semana ali intensa, cara, porque eu falava o que eu vou pôr, o que eu vou passar, o que eu não achava um vídeo que encaixasse legal, né, e como eu trabalho à noite, um dia de noite, ele deu uma inspiração para isso que eu falo, né, às vezes você busca, e você falou, você tem que buscar também, pedir, né, me veio, veio uma inspiração e eu acabei escrevendo aquele texto que eu acabei até te mandando e caiu assim como uma luva, porque ele, acabou o filme, eu fui ler o texto, me emocionei ao ler o texto, as pessoas se emocionaram e foi muito legal, muitas pessoas pediram e tal e eu falei, gente, mas eu não sei como é que saiu o texto, saiu, entendeu? Mas aí a gente vê como é que é, né, a gente é instrumento realmente, então, e aí é legal isso, porque não é uma coisa que eu pratique ou tal, acontece, né, e você já, assim, vem mais as inspirações que você tem, que a gente está mais próximo de você conhece suas poesias na palestra, né, você fez uma crosta para mim, para a Cris, então, é assim, seja mais fácil, você já tem esse, esse contato é mais rápido, ó, tô precisando, tal, então, é legal, Quantas e quantas vezes eu não chego lá ao centro, sento lá, vocês me veem sentando, o que que esse doido tá fazendo ali na frente, né, sentado, pega um lápis lá e o acróstico sai no dia, na hora, lá, então, é, é, só pode atribuir a inspiração mesmo, não tem outro, outra forma de dizer, não é mais fácil, não, mas é dizer que naquele dia a gente está conectado, é que a gente está pronto para receber, como aquele, aquele verso que você recebeu lá, aquele, aquele resumo do filme, foi lindo mesmo, e a inspiração é, e estar naquele estado de espírito que você recebeu aquele dia, você vai receber outros textos, você vai conseguir produzir outros textos também, é isso que eu peço, para as pessoas que falarem, como eu vou escrever um acróstico espírita, um poema espírita, é, não vou ser igual você, mas eu não sou diferente de ninguém, eu somente quero fazer, vou lá e faço, né, o dia que falar, você não vai fazer mais nada, você não vai ter inspiração nenhuma, que pena, será que já dei toda a minha contribuição? Mas não, ali eu quero, realmente, estar pronto para fazer um poema, ou outra escrita também, não é, eu falo poema, porque é o que eu gosto de fazer, me identifico com isso, mas, se também vir outra forma de escrita, ou de atuar, quem sabe, quem sabe, ou, 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 ou de atuar, a gente já está meio que te rodeando, quem sabe, para o ano que vem, né, perfeito, perfeito, a gente está aqui, a gente está aqui, ao trabalho, não é, que seja, proveitoso, para quem for assistir, para, para a gente também aprender sempre com ele. Oi, Denilson, e aonde encontrar as suas poesias escritas? Onde a gente pode ter acesso a elas? As espíritas, elas estão no site do Chico, pelo Facebook, vocês conseguem acessar, acredito que, 80% das minhas poesias espíritas, já estão lá, faltam uns 20 ainda, a Michela vai me puxar a orelha aqui, eu fico às vezes devendo também, essa correria do dia a dia, mas, eu sempre procuro mandar lá todas as minhas, as minhas poesias, para, reforçar, esse elo com, com o centro, não é, e o site está ali para ser lido, ser apreciado. E o livro, quando você vai se presentear? Eu estou, por enquanto, nas, nas coletâneas ainda, mas, o projeto está aí, e espero, o mais breve possível, sair um, um único, um exclusivo meu, não é? Legal. que não seja em coletânea, com mais pessoas, não, que não seja importante, é muito bom também participar de coletâneas, lá, são vários, estilos, e o último que saiu foi, o Cães Bélicos, do grupo Expressão Poética, que eu, gostei muito de, de fazer parte dele. vamos lá. Agora, essa pergunta é assim, há uma recomendação, para quem quer iniciar a prática, da escrita de poesias, principalmente as poesias espíritas, há uma recomendação? Sim, primeiramente, fazer um curso, na Casa Espírita, é muito importante, entender, entender o que é, o Espiritismo, as bases, os fundamentos, para depois, começar, a praticar, e se eu for falar, de uma coisa, que eu não sei, que eu não tenho, uma afinidade, um bom conhecimento, não vai sair, uma coisa, tão boa, quanto, deveria ser, nos modos, que, a doutrina, apregou, não é, os ensinamentos, deixados, pelo Kardec, pelos, espíritos superiores, pelo próprio Chico, pelo Divaldo, que, Zerra de Menezes, trouxe, muitas mensagens também, e tantos outros, não é, Meimei, o próprio Emmanuel, dos 400, livros, que o Chico psicografou, 117, praticamente, foram, foram dele, não é, então, o André Luiz, e, se, depois do curso feito, aproximar-se de quem, recebe, recebe as mensagens, trocar uma ideia, sentar ao lado, vamos, vamos ver, vamos tentar fazer juntos aqui, participar de algumas sessões, que possam chegar, essas mensagens, então, é, é importante estar, na casa espírita, para fazer, para iniciar, principalmente, hoje, infelizmente, estão fechadas, todas, mas, em breve, reabrirão, e, poder praticar, ali, é, livremente, não é, então, é, estar, com alguém, como você disse, de mestre, ali, que eu não sou, tá, fique bem claro, que eu sou um aprendiz, ali, também, mas, é, estou disposto a ajudar, se alguém quiser, é, participar, lá, desse processo, as portas, ali, estão sempre, abertas, para esse aprendizado, sim, hoje, lendo, o que estava preparando, eu estava pensando, como vocês têm, o grupo Cisco de Amor, aí, fazer, um SPC, isso aí, olha o devaneio, lembrando, do filme Sociedade dos Poetas Mortes, a Sociedade dos Poetas do Chico, olha, uma ideia, aí, para, para jogar no ar, quem sabe, nós, agregamos, valores, tão importantes, olha, a nossa caminhada, você sabe, que dentro da nossa casa, temos muitos talentos, viu, muitos talentos, muitos talentos, por isso, é, e, a gente, é que você falou, né, eu sempre, que nem eu falei, eu falo, nas minhas lives, né, se você começar, outros vão te, te acompanhar, né, foi legal, esse início da peça, foi um ano, dificuldade, que a gente teve, a gente quase, o apoio total, do senhor João, da diretoria, do, 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 do Dr. Willian, mas, assim, muitos contratempos, né, até, aí, quer dizer, então, a gente foi meio na dúvida, sempre tem a dúvida, né, Denise, não é aquela coisa, e graças a Deus, a gente atingiu, o nosso objetivo, então, quer dizer, a gente conquistou, claro, tudo é um processo de conquistar, e acho que a gente conquistou, um espacinho ali, e, e, isso vai abrir portas, para outras pessoas chegarem, para talentos chegarem, né, e a gente unir forças, já temos, né, você ali, que, a Elaine, a Sônia, vários outros poetas ali, a Elaine é fantástica, ela publica todos os dias, e ela, e faz uma coisa, inclusive, a gente está agendando, uma live com ela, para falar realmente, também, depois, e também da peça, a gente quer, falar todo o processo, que a gente passou na peça, ela foi assim, né, ela participou de todos, da peça, do começo ao fim, né, e ela tirou assim, como se ela fosse uma atriz, e é, para nós, ela mostrou como, a competência maravilhosa, e a atriz maravilhosa que ela é, né, ela não sabe dessa ideia ainda, ou pelo menos, não sabia até agora, né, aliás, nem você sabia, eu não estava sabendo, surgiu hoje aí, se tiver um processo, de leitura, se tiver uma beirinha, para o sifquinho aqui, vamos lá, é que eu falo assim, não é que, assim, chamar você de meia, eu chamo você de meia, você é porque, assim, você é meu querido amigo, mas, é aquela história, quando eu cheguei, você me recebeu muito bem, ali, para mim, você é um exemplo, né, e essa questão da arte, sempre me chamou muita atenção, sempre me, me conquiste, eu vejo, né, essa inspiração que você tem, essas suas poesias lindas, e a gente acaba, querendo chegar perto, querendo, pô, deixa eu aprender, é natural, né, é natural, a gente querer aprender, então, é isso, é um respeito muito grande, claro, e o carinho que a gente tem, né. Sim, a gente se reconhece, não é? Acaba se reconhecendo. No decorrer das existências, aí, a gente vai se aproximando, e se reconhecendo, vendo as afinidades, vendo o que gosta, é... Pura afinidade, acaba. A irmandade é isso, né? Sim. Sim, é, se sente acolhido, isso é muito importante, a casa proporciona isso muito bem, agora, você está lá de cartão de visitas, lá na entradinha mesmo, quem vê primeiro, quem está ali no som, quem está ali próximo, então, é, aquele dia que você colocou o sorriso no rosto, a pessoa está num dia, às vezes, tenebroso para ela, ela chega ali, cabisbaixa, tal, tal, e encontra alguém feliz, dando sentido à vida, isso é poesia também, poesia no viver, então, a pessoa já se sente melhor, então, acolhimento está aí também nos atos de cada um, e a gente procura, assim, fazer o melhor nosso lá, né? Todas as quartas, como diz o Sr. João, às sextas, o dia que a gente vai trabalhar, parece que tudo dá errado no seu dia, tudo que era para dar certo, não acontece do jeito que deveria ser, mas, como já disse o Emmanuel mesmo para o Chico, pote um sorriso no rosto, as pessoas não têm culpa do que você está passando, elas querem o seu melhor ali, de uma certa forma, foi isso que ele disse para ele, vá lá, e ofereça o seu melhor às pessoas, é isso que a gente busca fazer lá. O espírito é isso, né, Denílson, tem que chugar a sua lágrima, ir lá e, e, né, e atender as pessoas, e Emmanuel fala para o Chico, né, quando o Chico reclama, reclama que está com o olho doendo, que ele tinha muito problema no olho, Emmanuel falou, se sinta-se feliz, você tem dois, né, entendeu? O Emmanuel, ele era, tem dois olhos, é um luxo, é um luxo, foi isso que ele disse, foi isso que ele disse, você vê que ele não dá moleza para o Chico, o Chico lá, mano, eu estou com o olho ruim, meu amigo, sinta-se agradecido, que você tem dois, ter dois olhos é um luxo, vai escrever, né? Sim, a gente fica realmente acomodado, muitas vezes não quer abraçar a missão que a gente tem, não é? Porque, é fácil, não é? Está indo, a vida está progredindo, isso e aquilo, mas, e a sua parte espiritual? Como que você está cuidando dela? Não é? Então, é, você é uma ilha, está isolado no mundo? Não, as pessoas precisam, muitas vezes, da nossa ajuda, de um passe, de uma palavra amiga, às vezes ela só quer alguém que possa ouvi-la, às vezes quer, e simplesmente, desabafar ali, porque ela não teve ninguém para, disposta a ouvir o que ela estava querendo dizer. Isso é, é importante, na vida, e, eu falo sempre ali, que, é um confessionário, não é? Entre aspas, o que chegou ali, e, geralmente, o dom do esquecimento, fica ali mesmo, fica na quarta-feira, ou na sexta, que tem. A pessoa contou, a hora que eu cheguei em casa, nem sei quem passou por mim, embora, eu seja consciente de tudo, mas, o processo é, é tão automático, daí a pessoa encontra, na vida aí, nossa, você me disse umas coisas tão bonitas, falou, tem uma poesia para mim, é? Você anotou? Porque, eu não lembro dessa poesia. Não, mas você disse isso, 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 que bom, que bom, que foi útil, tal, tal, eu estou indo agora mais, frequentando, perfeito, está aprendendo, onde quer que você esteja, esteja bem, isso é o que importa. Se aquele dia, fui útil, já valeu, o meu dia. A gente, a gente sempre tem esse feedback, né? É muito legal, a doutrina espírita, porque, é, eu estava falando para a Cris, a gente, é tão bom quando a gente chega na paz, ali, não chega na dor, né? Muitos só procuram, infelizmente, hoje vem diminuindo muito, a doutrina espírita está crescendo, as pessoas estão, né? Reconhecendo pessoas muito legais, lendo a doutrina, a arte está influenciando muito, as pessoas estão indo aos centros espíritas. Mas, antigamente, era mais fácil as pessoas chegarem na dor, né? É o seu João me fala na live, que um dos maiores, é, que explodiu na doutrina espírita, os seguidores, foi na guerra, depois da morte dos soldados, aí as famílias, os pais, as mães, queriam saber dos filhos, aí procuraram a doutrina espírita, né? O desespero, isso, para ver se tinham alguma notícia, e aí já não é, né? Hoje a gente está vivendo uma outra situação, uma outra época, e você vê que as pessoas chegam, porque querem conhecer a doutrina, e chega lá, e acontece tudo o que você está falando, né? Você chega, de cara, você primeira vez senta no centro aí, você recebe um abraço da Helenice. Acabou, acabou, você não quer mais deixar de ir. Aí você chega ali, um abraço, do som, está aí, um abraço de mãe, não é? De mãe. De mãe, de vó, não é? A pessoa nunca foi no centro. Com todo o respeito. Ela chegou ali, ela já fez de cara que a Helenice, ela inicia daquele abraço, né? Pronto. Ela já fala, já encontrei o meu lugar. Aí entra no salão, está sempre o pessoal ali no som, que vai receber muito bem. Assiste a palestra maravilhosa, sempre com bons e ótimos palestrantes. Vai para o passe. Quer dizer, o que mais? A pessoa se sente acolhida, se sente parte daquilo tudo. Ela fala, gente, acho que eu faço parte disso aqui. E ela começa a falar, eu não vou deixar de vir. Isso que é bonito, isso acontece muito lá na nossa casa. A gente tem percebido bastante isso, né, Helenice? Sim, o fazer parte, sentir-se integrado, é muito importante. e trabalho existe, para todos. Estou dentro da casa. Hoje mesmo estava, hoje mesmo estava falando com a Márcia, sobre voluntários. Eu falei com ela esses dias, que precisa chamar, que as pessoas aparecem. Voluntários sempre existirão, mas está difícil achar voluntário. Eu falei, não, calma que nós vamos aparecer as pessoas certas. Lógico, com a pandemia, aqueles que já passaram de uma idade, estão lá no grupo de risco, não vamos colocar ninguém em risco também, não é? Mas, todos que chegarem ali, e se procurarem, que serviço fazer, encontrarão. E, é gratificante. Eu sou muito grato, né? E se você chegar só a ser, ser ouvinte, ser, vou lá, assisto, vejo, não interajo, não é tão grandioso, quanto fazer parte, colocar, se há serviço, para ajudar. Aí a pessoa vai se sentir melhor ainda. Eu, quanto ela, o Sr. João sempre falou uma coisa, que eu guardo muito, e vou levar para a vida. Qual lado que você quer estar? Aquele que está pedindo ajuda, ou que quer ajudar? quando você se põe a serviço para ajudar, você já, já modificou a sua sintonia, a sua frequência, daí a inspiração vem. Com certeza. Eu sempre falo. Se você está querendo ficar sentadinho, só lá, esperando, não vai chegar. Não vai chegar. Se põe a serviço. Se põe a serviço, que você vai saber o que fazer. Eu sempre falo, que eu cheguei no centro, e a Cris, um momento muito especial da nossa vida, um momento muito legal. E eu encontrei só pessoas maravilhosas ali, inclusive a Ana, a Ana, sim, mas foi uma coisa muito legal, entrei eu e ela, e ela já, muito de rápido, me chamou para trabalhar, para ajudar na casa, e foi muito legal, e hoje você vê, graças a Deus, a gente tem bastante projeto, é que você falou, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e dentro da casa de pito, tem, né? A gente, olha, quantas coisas a gente tem no Chico, que podemos, que as pessoas possam ajudar. Começa ali, a encaminhar as pessoas para o passe, a recepção, e a coisa vai, você vê, quando você vê, você vê, é uma coisa muito legal, é uma família mesmo, né, Sim, eu quando cheguei, não saberia nada do que fazer, até brinco, o Sr. João me colocou, cuidando do som, eu de som não entendo nada, sou um curupiro, de som, né, o ouvido virado mesmo, mas colocando a música de fundo lá, dois meses, estava lá já, sendo auxiliar dos passes, e trabalhando, ele, ele soube bem me orientar, ali ele foi realmente um mestre. A gente precisa disso, dos mais antigos, dos mais experientes, nos dá essa condição, né? É tão legal, quando você chega no lugar, eu vou ter recebido desse jeito, né? E é muito bom isso, é muito gostoso, eu tenho muito, só agradecer ao Chico, as pessoas de lá, eu aprendi muito, né? E claro, dedicar, dedicar, que nem você falou, o espiritismo, precisa de dedicação, estudo, literatura, ler, conhecimento, né? Pra não, porque é uma doutrina maravilhosa, linda, e pra você, tá evoluindo, né? Porque a intenção é evoluir, não adianta você chegar lá também, eu quero ajudar, eu quero dar paz, mas vem cá, peraí, você conhece a doutrina? Você fez um curso, né? Então a gente tem que também ter essa consciência, né, não pode, opa. Sim, é o que o Emmanuel disse ao Chico, nas primeiras lições lá, né? Você tem que aprender três coisas, disciplina, disciplina, e disciplina, não é? Então, olha que bordoada, né? A gente bate dos dois lados e fala, olha, tá precisando o quê? Ser disciplinado. E sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum, não é? A gente precisa realmente ter, ter um foco ali, o fé, é muito importante ter foco, fé, não é? Massa, a disciplina é essencial, pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Tudo dentro da casa espírita, é tudo, todo o trabalho ali, é válido e é grande, é de uma grandeza imensurável. Você, desde o da recepção das meninas que estão ali recebendo, o atendimento fraterno, né? Então, tudo a pessoa tem que se preparar, é porque a espiritualidade vai estar ali, né? Tudo vai te encaminhando, e você vai entrando, é tudo ali no processo de conhecimento, e de transformação, de reforma íntima, né? Então, tudo é um processo muito lindo dentro de uma casa espírita. E aí, dentro, hoje, se trabalha muito, hoje, no nosso centro, que nós estamos, no caso, a gente consegue conciliar um pouco a arte também, bastante, né? As palestras, tem muitas, a Elaine, a peça, a gente tem o cinema no Chico, então, a gente consegue atrair também pessoas através da arte. O Festival de Inverno, Festival de Inverno, que é uma miscelânea, música, teatro, poesia, poesia, muito linda, dança. Nossa, muito bacana, maravilhoso. Ali, todos os frequentadores das outras casas, e até os não espíritas, que acabam tendo um contato ali, que é, é multi, não é? Ela não é exclusiva, e é para isso mesmo, é para mostrar que, nós não somos nem melhores, nem piores que ninguém. Estamos abertos. Estamos aprendendo, estamos evoluindo ali, na jornada. O filme, né, Denilson, o filme, você viu, veio tantas pessoas, como o Bauru está carente, você lembra do Paulo? De tarde, lotamos a casa, foi um, meu, foi uma surpresa para todos, que na última hora ali, chegou muita gente. Então, quer dizer, você vê como tem a ver a questão da arte, e a questão do espiritismo, né? Como o espiritismo influencia na arte, né? E acaba trazendo pessoas para o espiritismo, para a nossa doutrina. Isso é muito legal, e é muito satisfação, é uma satisfação muito grande isso, né? Saber que a pessoa fala, ah, você viu sua peça, linda, depois daquela peça comecei no centro, ou eu fiz uma palestra sua, Denilson, e eu comecei a frequentar. Nossa, isso, né, não tem tamanho para a gente, né? É conexão, não é? Ele tem que ter uma conexão, algo que o ligue à doutrina. Não é só o Bauru, que é carente, eu acho que os grandes centros sofrem muito com isso também, não é? De conectar as pessoas, ligar ao que elas gostam. E a arte é um meio de juntar pessoas. Quantos não tiveram a oportunidade de ver uma peça pela primeira vez ali no Espaço Vida? Tiveram contato no Festival de Inverno com uma poesia espírita pela primeira vez? Antes não havia visto ainda. Pela dança, uma representatividade não erótica, não sensual, uma coisa que mostra o belo mesmo da arte, que é não ter exageros ali e afinidade. Eu posso fazer isso aqui no centro? Eu posso dançar? Mostrar o meu dom? Em outro lugar eu não ia poder? Então, pode. Pode cantar, pode escrever. Pode assistir um filme? Um bom filme? Pode. Debater sobre o filme logo em seguida. Porque às vezes é nas nossas limitações quando estamos em conjunto eu poderia assistir na minha casa sozinho ao filme. Seria tranquilo lá comendo minha pipoquinha. Mas e o enriquecimento que isso traz? É aquele diálogo, aquela interpretação que você fez após aquele filme vai fazer nos outros. Às vezes o filme todo faltou uma palavrinha para conectar para falar nossa, eu não tinha entendido essa parte e aquilo que você disse ali pronto, já já deu o fio da meada que estava faltando às vezes para a pessoa. Aproxima de um outro que foi e teve uma sensibilidade de ver uma coisinha diferente ali e tocou para ele partilhou o outro saiu com a bagagem um pouquinho melhor mais cheia isso é isso é poesia isso é viver é verdade isso é viver e agora falando um pouco do 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 Parnaso né da Letúmulo como você falou foram 14 né 14 14 poetas desencarnados né eu queria que você falasse um pouco para nós a questão do 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 Humberto de Campos e que depois ele acabou como Espírito X né aconteceu um lance aí nesse nesse processo né Denilson e você poderia contar para a gente então Denilson essa história do 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 Humberto eu queria que você contasse para a gente assim para para resumir mais ou menos tudo que a gente conversou na questão da poesia da questão da intuição né de que Chico precisou até ir para a justiça eu queria que você contasse essa história para a gente de como somos intuídos né e foi provado né através que é mais prova através do que de Humberto de Campos né nessa história existem outras mais mas se você contasse para nós é de Humberto perfeito Humberto de Campos foi chamado enquanto vivo ainda para apreciar essa obra Parnaso muitos acusavam Chico Chico de falsificar de fazer pastiche de fazer uma imitação barata tá do estilo dos autores que estavam ali né e futuramente depois que desencarnou ele também participou desse desse livro com alguns poemas no Parnaso ali mas o problema que teve é que a a viúva dele queria receber os royalties os direitos autorais das obras que Humberto ditou para o Chico psicografar e foi a justiça um grande problema se a justiça desse ganho de causa a ela teria que indenizá-lo e o Chico poderia ser passar por um farsante preso também não é então sabiamente o juiz decidiu sentenciar da seguinte forma para que ela tivesse direito somente aos as obras que ele tinha escrito enquanto vivo enquanto encarnado e a federação espírita nem o Chico teriam que pagar e uma coisa interessante também que o Chico nunca cobrou um centavo sequer das mais de quatrocentas obras que ele psicografou ele dizia uma frase linda que não era dele e sim da mediunidade que ele recebia através dos espíritos então como ele poderia ele encarnado cobrar por aquilo que não era ele que estava produzindo ele não era o autor e sim eles então ele foi realmente muito evoluído muito inspirado muito o cara o cara não tem outro termo para dizer que ele é é isso e o Chico tinha 21 anos quando ele começou tinha tinha quarta série na cidade dele não tinha biblioteca sequer e nenhum dos autores das obras que ele psicografou nenhum deles estava na cidade nem na casa dele em Pedro Leopoldo então não tinha como ele ser um farsante ali sem ter sequer lido esses autores não é ele tinha pouco conhecimento vários jornalistas fizeram é pesquisa acompanhar a vida dele um deles ficou mais de três meses e numa ocasião é o Chico escreveu texto em inglês usando as duas mãos imagina uma produção rápida dois textos de autores distintos também para testá-lo fez perguntas de conhecimentos de economia de matemática coisas que o Chico até a quarta série dificilmente saberia poderia nem nós hoje ainda com mais estudo que temos hoje temos google para perguntar rápido mas ele não ele vinha e dava a resposta que os jornalistas ficavam impressionados realmente com a grandiosidade inclusive Humberto relatando isso sobre o nome e o nome somente um ajuntamento de sílabas passou pela terra e recebeu uma denominação por isso que ele mudou o nome para irmão X para que não tivesse mais problemas com direitos autorais para que as pessoas não ficassem importunando mais o Chico a federação a doutrina espírita atravancando somente o progresso o desenvolvimento o conhecimento que é perder tempo não é? era uma perda de tempo que não ia levar a nada não ia conseguir comprovar como comprovar uma mediunidade não é? e um talento estrondoso daquele do Chico de escrever diversos estilos diversas formas com uma naturalidade e gratuitamente se ele fosse aquele todos os direitos né? todos 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 não ficou com um centavo embora precisasse muito ele ele cuidou de 14 pequenos quando a cuidadora deles a Cidália faleceu não é? então ele teve uma incumbência grandiosa pra uma família numerosa pra ajudar o pai então ele ele realmente foi um abnegado Chico é um espírito evoluído não é possível não ser Chico eu li não sei onde esses tempos agora que Chico tava na dúvida Chico você foi Allan Kardec eu li essa obra esses tempos e lá claro que chegaram à conclusão que ele não não foi não era Allan Kardec mas que Chico era um espírito puro não tinha como não ser com todas as dificuldades que ele tem e ele conseguiu ele praticamente deu a continuidade a doutrina porque Kardec fez a codificação mas Chico no mundo acho que foi o maior médium do mundo não existiu eu li lá Chico foi então não tem como a gente não atribuir a Chico uma elevação espiritual muito maior que a nossa a gente não tem a dimensão em elevação mas com certeza Chico foi muito mais evoluído do que qualquer um que passou aqui porque teve espíritos mais ou menos igual Chico mas eu digo anói agora ultimamente né Daniel sim mas que se dignou a fazer um bom serviço e uma frase dele muito boa também se o que ele escrevia estivesse diferente do evangelho ficasse com o evangelho então você imagine a grandiosidade de pensamento a humildade que ele tinha vão no evangelho se o que eu estiver escrevendo estiver divergindo for o contrário fiquem com o evangelho então a importância que ele atribui aos ensinamentos do Cristo não é? ele se fez pequeno não é? não não queria-se sobressair ao que ele estava escrevendo o que era importante era a obra não? ele não ele não ele falava que era um cisco mesmo não é? cisco então não tinha realmente você vê que ele não tinha assim ele era simples humilde não tinha aquela coisa do tanto dinheiro e Chico olha que Chico ofereceram muito dinheiro para ele até pelo trabalho dos livros ele nunca quis um centavo tudo que ele pegou ele ajudou ele doou exemplo um exemplo de ser humano não tem quem não ler Chico e não se apaixona pela pessoa dele de toda a obra dele foi maravilhoso um dos que ensinou muito para a gente nossa doutrina ganhou muito depois do Chico ganhou demais ganhou ganhou o mundo ganhou o mundo ganhou ele foi eleito no Brasil o mais importante brasileiro de todos os tempos só aí isso porque as pessoas ainda falam que tem preconceito hoje menos mas mesmo com todo o preconceito Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos então você vê que a gente está no caminho certo é Denilson que bom que bom e uma das frases que ele tinha na cama dele também enquadrando agora na pandemia ele tinha de cabeceira isso também passa então é a mensagem que eu acho que serve para muitas ocasiões todo esse problema que estamos passando aí ele já nos nos lembrava isso também passa não é e quem visitou Pedro Leopoldo Uberaba onde ele viveu eu estive em Pedro Leopoldo e no no centro Luiz Gonzaga que ele que ele fundou tem um museu lá tem muitas coisas dele e uma das coisas mais marcantes é o cheiro do lugar o cheiro dele ainda permanece quem tem um pouco de sensibilidade consegue perceber que não tem como não se emocionar a simplicidade do lugar e uma energia grandiosa imagina maravilhosa que é é de arrepiar realmente é emocionante mesmo é muito bom estar lá não é fazendo fazendo propaganda do lugar é um lugar simples mas se tiver oportunidade de ir conheçam conheçam que a fazenda modelo nós participamos num domingo lá eles fazem as 10 horas da manhã sempre uma oração e havia um grupo do Rio de Janeiro cujo nome também era Chico Xavier o centro que eles eles têm lá fizemos um evangelho no lar tem uma uma poesia desse lugar lá também fiz nessa manhã pena que eu não separei agora aqui senão poderia lê-la também foi emocionante e veio agora na lembrança e falei nossa que que manhã gostosa que manhã de aprendizado tivemos lá imagino numa sessão uma sessão que você olha e fala uma manhã realmente proveitosa a guia da casa mostrando várias características a máquina que ele datilografava ele escrevendo Paulo Estevam ele escreveu lá na fazenda modelo e durante a escrita dele sempre tinha um sapo que todas as noites estava acompanhando assim que ele terminou a obra o sapo foi embora olha que coisa e ele se despediu desse sapo uma coisa que você fala ele conversava com os animais indo para a fazenda modelo umas circunstâncias ele encontrava com uma cobra ele dava bom dia retirava para que nenhuma carroça passasse por cima dela a cobra se embrenhava depois que ele passava então eram umas coisas que é evolução mesmo evolução né Chico era Chico o essa mulher que é guia lá tem muito brejo perto da fazenda modelo e o dia que ele nasceu a cidade foi repleta de garças e os lírios floriram houve um perfume na cidade que foi impressionante ela contando a gente arrepiava porque já pensou uma cidade cheia de garças que nunca houve para marcar realmente a chegada tem nem dúvidas que Chico foi enviado mesmo para mudar Chico mudou muito a doutrina espírita deve muito ao Chico deve muito ao Chico bom meu grande amigo só tenho que agradecer mas antes eu queria que você fizesse uma poesia para a gente para poder estar terminando o nosso bate-papo vamos lá maravilhoso que aprendi muito eu eu acho que aprendi mais tenho certeza então a primeira foi poesia espírita depois vai estar lá também no no site essa foi um acróstico inspiração infinitas possibilidades de ordenar as palavras nos chegam em todos os instantes sendo raras somente para aqueles que não assentem praticar a escutatória da intuição tentem inspirem respirem vibrem poesia e o dia realmente será melhor pois a harmonia alicerça-se no equilíbrio e nos versos abraçados nos sentimos pelos tantos conselhos pois são carregados de afeto e melhor serão virão dos mundos os leitores são apoiadores ou críticos podendo ser os dois é os nossos leitores às vezes nos apoiam às vezes nos criticam eu prefiro que critiquem pois assim eu cresço apoio apoio é bom apoio é bom sim mas a crítica a crítica é melhor a crítica é o colchão de orelha né sim aqueles que querem que a gente cresça falam seu resto poderia ter isso ou aquilo então é a crítica realmente é bem vinda para mim espero que hoje a minha participação tenha ajudado alguém tenha inspirado alguns a escrever e caso queiram escrever de maneira espírita vamos aprender juntos e quem sabe nós fundamos o nosso SPC lá Sociedade dos Poetas do Chico está lançada a ideia vamos ver se a gente chega nisso é eu só tenho a gente agradecer em nome da diretoria do nosso presidente do senhor João Carlos os frequentadores você além de um amigo um ser humano maravilhoso né a gente só tem a nossa live no Chico ganhou muito com a sua presença então eu queria te agradecer muito muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e a gente se encontra nos palcos aí não pensa não lá no Festival de Inverno ano que vem você já está cotadíssimo para a festa vai se preparando aí e é isso aí sempre aprendendo com você obrigadão meu irmão eu que agradeço boa noite tchau 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 beijo para ela também valeu tchau tchau